MÚSICA 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 A gente vai em frente ao culto, segurou o crente da delição E a gente vai em frente ao culto, segurou o crente da delição E a gente vai em frente ao culto, o cego, o peito Vou te desistir, o cabelo, e fica aí, levanta Fica de pé, levanta Assim que é, levanta Seja o homem de pé, o homem é vestido, o cabelo, e fica aí, levanta Fica de pé, levanta Assim que é, levanta Seja o homem de pé, o que é temporal, o que é temporal, o que é temporal e mais nada O que é temporal, o que é temporal, o que é temporal e mais nada A gente vai em frente ao culto, o que é o que é que eu não sou Eu quero en Buttes, o cabelo, e fica aí, levanta Tchau. 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 Tchau.